Galera, rapaziada, não esquece de deixar o like e comentar. Tamo junto, até a próxima. Cara, tô pensando no Heimerdinger, chat. AD, AD, bastante range. Quero atacar 99pdl, não quer subir, não? Ué, eu tô atrás, tô de Heimer. Eu jogo esse jogo há seis ou sete anos, quase oito anos. E você acha que teve algum jogo na minha vida que eu não trajadei? Ah, moleque, pelo amor de Deus, cara. Explica a Orbe Anuladora esse jogo, Juqueira. É simples, a Kali vai dar o RMI e depois ela vai flechar achando que me mata, mas eu vou ter a Orbe Anuladora. Ela vai flechar embaixo da minha torre e vai morrer só por causa da Orbe Anuladora. É isso aí, tamo junto, mano. Juqueira, melhor Heimer que eu já vi, sem meme. Para, porra, moleque. Olha essa porra aqui, cara. Olha essa porra aqui. Tô com medo do Kai's, chat. Eu acho que eu não morro não, mano. Mas olha como é que a Kai tá jogando. Ai, um hit. Um hit com a passiva, ela mata a minha máquina, meu. Ela apontou, apontou um. Toma. Opa, 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 opa. Tô gastando tempo dele, chat. Como eu falei, tamo gastando tempo dele. E é isso aí. Mas o que era? Você tá ficando sem mana e sem vida. Olha aí. Tô fazendo um top-diff aqui, meu. Não vai matar, tia. Você tá perdendo o Minion. A Wave tá dando bounce-back pra mim, tá ligado? Ela acabou de perder dois a três Minions nisso. Consegui toda a atenção no Kha'Zix durante todo esse early game aí. E ele não fez nada. Não, é só de não morrer tá safe, chat. Porque eu acho que o Kha'Zix é topside, galera. E aí, chat. Como eu falei pra vocês do Warby Anulador, não foi isso que eu falei pra vocês? Não foi exatamente isso, chat. É o Kha'Zix aqui, mano. Tá morrendo, tia. Bom, o Warby Anulador salvou a gente. O Kha'Zix está perdendo tempo mais uma vez. Eu vou fazer ele perder mais tempo aí na chat. Ih, tiltou, tiltou. Enquanto isso, tá perdendo full. Mano, isso aqui é um top-diff. Isso aqui é um top-diff do caralho. Se tu entende do jogo, daqui é top-diff. E o Kha'Zix dá 2x1. Tipo, não é só a questão do Kha'Zix vir top. É o quanto tempo que ele perde, mano. Ele tá vendo o top e o cara fica 12 minutos na bancha. Não faz sentido nenhum. E não vai matar o Yuke'Zix não. Ah, não vai não. Cara, se paga que esse item seria bem menor, chat. Ai. Ia ser muito melhor. Porque a Kha'Zix dá um pouquinho dando AD. Nossa senhora, esse é perfeito. Tá pra ser. Ele é uma farm e o que era? Pô, tu quer que eu tivesse 89 de farm e 72 com uma barricada e 0,4, cara? Eu podia ter feito isso. Mas ao invés disso, eu tô 0,0,0, absorvendo toda a pressão. Eu não morri nenhuma vez, ó. Quer dizer que é um tiltou e morreu. Eu podia lançar gameplay padrão, cara. Eu fui com imenso nas barricadas, no farm e morro um milhão de vezes. Não vai, tia. Não vai. Eu tenho uma armada no A2 e eu confio muito nele. Eu confio muito na minha double doranjinha que me dá vida. Essa vida é amplificada pelo meu MR. Meu stun. Nossa. É porque ali, mano, era muito free dive no Kha'Zix, velho. Não dive, mas tipo assim, era muito free barricada, tá ligado? Seria dive se o cara defendesse. Ele defendeu. Mas my bad. Eu achei que meu stun ia pegar, velho. Meu stun deu slow, mas não deu stun. Estranho. Quero sobreviver à lane, mano. Essa lane daqui não é legal, não, cara. Se eu tivesse morrido uma vez sequer, velho, com o gank early game do Kha'Zixão, ele ia acabar na match. Como eu não morri, eu vou botar o mech aí, né? Não! Ai, pegou. Ela ainda vai dar um banhinho. Vem. Vem, tia. Vem, tia. R, 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 R. Não? Então save. Tá save, rapaziada. Cara, agora foi mais troquinha pra duela de sustento. Ai, ai. Rapaziada. Não sei se nem isso é uma dica, cara. Mas preste atenção no dano que seu inimigo dá em você, cara. Que nesse tipo de situação, foi muito importante isso, brother. Olha, aqui eu vou tacar pra Deus, mano. Caso eu tiver, eu morro. Se não, é barricadinha. É isso. A Kha'Zixão tá no mid. Ela saiu porque acabou a barricada. Ela foi pegar kill porque fechou o item também. Mas ela tentou lutar. Não conseguiu pegar kill em ninguém. Porque talvez morre. A Kha'Zixão morreu, mano. Então a gente vai fazer ela perder muita wave. Tá, aqui a gente continua a Leandre. Então a gente vai pra botinha 2. Acho que eu vou de Leandre mesmo, chat. Não quero atrasar, não, brother. 2 itens em 15 minutos? Quase? Caralho! Tamo forte pra caralho! Ah, meu time tá fechando a Kha'Zixão. Vamos ver o que vai dar. Acho que aqui é R.E., chat. Ô, louco! É só LED. Caraca, a Kha'Zixão conseguiu dar o dano da U-Stela ainda, mano. Legal. É isso. Cara, ia pegar nos 4, chat. Uh! Uh! Opa! Opa, tia! Tudo bem? É isso. É o Remerzão, parceiro. Remerzão agressivo. Opa! Flash heal. Tá bem vivo. Remerzão, 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 remerzão. Uh! Aí, a Zoe confiou e deu bom, hein? Bravo demais. Final, tem pesão bolada. Abuso, hein? Acho que o CP foi um pouco abusar, talvez. Ou não. Morreu ali. A cena corre muito, mano. Você pega? É isso. Toma. Não! Ai, eu tomei o... 3, 7, 5. Ai, cara, o cara não tinha ângulo pra me matar, cara. Desgraça de mini goalie, velho. Desgraça. Olha, daqui é pra quem sabe, ó. Parar, piquinho. Pronto. Vou fazer outra coisa. Ó o dano. Só acaba o jogo, mano. Só acaba o jogo. A Kali tá na side. Cara, pior que a Kali tá com uma bridge e cai, mano. Quase leve 16. A gente tá puxando mid, cara. Por que eu tô puxando mid, cara? Porra, tia. De novo, mano. Caralho, ia me matar, cara. Ia me matar, mano. Ia me matar, bota fé. Ia dar uma puta. Tem flash, mano. Meu de aço. Morreu. Cara. Desculacho, cara. Se eu não tiver zone, eu só morro, mano. O cara ataca slow e me ultra. Eu posso tá full HP. Eu vou morrer. Eu vou morrer. O cara deve dar 2.500 danos. Ô. Ô. Eu vou. Vai lá. Meu time quer ir pro GG, mas tá 4x4. Melhor a gente levar outro nibe, velho. A gente tá dando muito farm pros caras, mano. A gente tá dando muito farm pros caras sem... Pera, 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 pera. Só leve a bot, rapaziada. 3 de livre. É isso. Toma. Toma. Quer tomar também? Toma. O cara tomou o IK, velho. O cara tomou o IK e deu o IK no outro. Toma. Oh. Ele me deixou. Eu não morro, não. Eu não morro, não. Caralho. Ele ficou muito tempo no Invisível, velho. Ah, ele me deixou o R. Pera. O pau R te deixa mais tempo no Invisível, não. Só te dar mais uma carga. O boneco ficou muito tempo no Invisível, porque... Fica mesmo, né? O pau UTI deixa mais tempo no Invisível. Então deixa mais tempo no Invisível e outra carga. Ah. Ah. Brabo, hein? Tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho